Um agradecimento especial aos nossos milhares de seguidores que estiveram conosco durante toda a cobertura da Spagia 2024. Vocês fizeram parte da maior e mais espetacular cobertura já realizada pelo Portal Panorama. Nossa equipe trabalhou incansavelmente, utilizando o que há de mais moderno em tecnologia para capturar a essência desse evento único, trazendo cada detalhe até você com precisão e paixão. Parabenizamos a incrível organização da Spagia pelos 50 anos de história e pela festa inesquecível que nos proporcionaram. E já estamos com os olhos no futuro. Se Deus quiser, o Portal Panorama estará de volta na Spagia 2025. Mais uma vez, trazendo a melhor e mais completa cobertura para você. Obrigado por nos acompanhar e fazer parte dessa jornada incrível. Portal Panorama. Sempre ao seu lado, nos momentos mais marcantes.